Música Em francês, certo? Pode ser, sim. Como é que isto se diz em francês? Formize. Ok. Hoje o nosso convidado é o Rodrigo Nogueira, conosco, filósofo, especialista em cinema. Famoso, jornalista, filósofo. Famosíssimo. Da Time Out. E sou especialista em jogos, por isso é que eu tenho... Exatamente. Ele é o nosso especialista hoje, vai-nos mostrar como jogar o Formize. Vamos começar com o Formigazê. Rodrigo, tu costumas jogar muito ou não? Sim, eu sou grande especialista em jogos, eu joguei todos os jogos. Qual o último jogo que jogaste? Eu sei que jogaste alguns jogos relativamente recentes. Não sei, acho que foi no iPad. Acabei em um Broken Sword. Ah não, o mais recente, já foi há um ano e tal, foi o Lego Marvel Super Heroes. Ah, isso deve ser fixe. Por acaso não jogaste. Comprei no Steam e... Ah, é no computador? Ok. No computador, eu não tenho consoles. A última console que eu tive foi a Wii. E que... pá... Ah, não podes tocar nos picos. E ainda tens a Wii, se puderam. E já não jogaste nada. O único jogo que eu jogava era um jogo... Um Tony Hawk, qualquer coisa. Em que ainda não tinha medo, era não usar as funcionalidades da Wii, era usar aquilo como um comentário normal. Alguém se lembra do filme, propriamente dito? Eu lembro mais ou menos, eu lembro-me... É tipo, tem bastante gore, porque... Gore? Sim, porque eles são formigas. E a essa altura vão tipo para a guerra. E o Sylvester Stallone morre. E é tipo só a cabeça dele que sobra. Ok, é alguma parte em que o Adelan é um monstro. O que é que estás a tentar dizer? O que é que eu estou a dizer? Sim, mata os filhos. Tu estás a referir-me às acusações da filha dele, que diz que ele... Não, acho que não há parte nenhuma dessas. Que ele a violou aos 7 anos. Isso é o post-credits ending. Já se percebe porque é que eu sou especialista em jogos. Eu nasci para isto. Olha, e tu jogarias deste jogo em casa? Eu até gosto de jogos de plataformas, mas deste não estou a discutir muito. Quem é que é o vilão? Eu estava a pensar num gafanhoto como no... Mas isso é o outro. Já, isso é o formiga... Não. Não, isso é o... O Bud's Life. O Bud's Life. Então quem eram os maus deste filme? Era o Chris Hansen. João, obrigado por teres dito que eu era especialista em cinema e não vi nenhum dos filmes. Já, já. Agora passámos para o Hunt. Como é que se chama? Hunt for Red October. É um dos poucos jogos em que tu podes jogar com o Sean Connery, certo? Devíamos ter visto a história, mas passaste. Não faz mal. Não faz mal. É assim, isto é tipo a derradeira lição de um bom jogo adaptado. Nenhum de nós viu o filme, certo? Mas o jogo é tão bom, tão bem adaptado, que nós vamos perceber a história. Olha, depois se eu toco no mesmo sítio para disparar as coisas... Ah, e se tocas nas pedras, tipo, ele fica branco. Estava com a esperança de ver o Sean Connery de alguma maneira. E tu mais, pelos vistos, é só um submarino. Este jogo é bem manhoso. E agora temos aqui, se calhar, um jogo que vai ser um bocadinho melhor e de um filme que toda a gente aqui viu, espero eu. Entendo bem. Uau. Velocidade estanteante mesmo. E espaço de passo, Super Nintendo. Com algo, mas... Eu sinto que estou mesmo no espaço. E tu nunca tinhas jogado este, por exemplo? Eu? Ou já tinhas ouvido falar? Eu não. Porque este é, assim, considerado minimamente bom dentro das adaptações de Star Wars. E, ah, mas é como tu diz, isso parece bem lixado. Só que é agora. Olha, é agora um Sarlacc. Oh, meu Deus. Oh, não. Dispara contra a Betis. Que consoles é que tu tiveste? Tiveste uma Super Nintendo? Não. Tive uma NES, como toda a gente. Claro. Eu não tive, não tive. Uma Game Gear. Master System. Mega Drive. Ah, tu és Wii. Afinal, tu eras Sega. Team Sega. Wii. Pronto, e eles fizeram mesmo a trilogia disto. Também tenho... Ah, tipo um Super Star Wars Strikes Back. Super Strikes Back, acho que sim. E já acabaste todos? Não, não, não. Não acabei nenhum. Eu muito raramente acabava jogos na altura da Super Nintendo. Foi. E se acabei foi, tipo, uns anos mais tarde. Tu compravas uma porcaria de um jogo, é 70 euros, e nunca vias o jogo todo. Isto era 70 euros? Não, ok, 70 não diria. O equivalente de 50 euros. Game Boy era tipo 10 contos. Sim, mas era o que... Os jogos de Game Boy? Sim. Pronto, acho que não vamos conseguir, não é? Não, eu morri. Tinha a ser um de vocês a tentar. Não. Não. Esse weapon works great again. Nunca jogámos a este jogo e estamos a jogar na PS3, é um jogo... É para mostrarmos de facto que há jogos modernos também. Exatamente. Não há só jogos antigos. Não estamos presos no Game Boy. Porque a gente estava a pensar que os jogos... Chegou-se em 1999 e dizia, pá, não, mais jogos não. The Trap é o gatinho demais. Olha, já morrei. Eu também morri um bocadinho. Gostou-te a morrer? Por dentro. Tu vises este filme quando eras pequeno e isto marcou-te o quê, Rodrigo? Sim, isto é isto. É um clássico? Sim, isto é. A minha vida toda era o Ghostbusters. E eu vi o boi ao desenho animado quando era pequeno. Adorava o desenho animado mesmo. Por acaso acho que nunca vi. Era muito... O The Real Ghostbusters era muito fixe. Tu sabes que o Danny Croyd é grande entusiasta do sobrenatural. E portanto ele acredita na maior parte destas coisas. Quem? Quem? O Danny Croyd. O Danny Croyd. Ah, ok. Olha, é isto. É isto que vai caçar os amarelos. Ah é? Yeah, I'm afraid of no Ghostbusters agora. Era bom que houvesse só uma espécie de conclusão de alguma maneira. É a vida. A vida é feita de não conclusões. Entretanto, há aqui mais um filme que eu nunca vi. Certo, certo. Mais um filme. Mas por algum motivo foi. O Spice World. O Spice World não é um grande vencedor de Oscars. Pronto, então nenhum de nós viu. Outra vez. Consegues identificá-las todas? Isto é Scary. A Ginger. A Scary, que é um racismo tremendo. Sim. A Porsche. Clássico. A Baby. E a Sporty. E a Sporty. Vamos a lançar a liga. Claro. Eu só estou a escolher esta porque não há 2 Become One. Eu comprei isto há uns tempos, tentei jogar, não percebi como é que funciona. É um jogo de puzzle, então. Não percebi o que é, não li sobre o que isto é. Quisias fazer pela ordem certa à música. Então é aquele do cantinho, não é? Eu acho que é este que é o primeiro. Ah, isto é ridículo. Isto é o jogo. Pois deve ser este. Boa. De facto não és um especialista em cinema, mas és um especialista em Spice Girls. Em música. Este jogo é muito mal. Falta mais um então. É isto que eu não sei. Já, pronto, e vai acabar e agora deve fazer. Agora o que acontece. Oh fuck. Estás a gozar. Já fizemos 9? Ah, e não há mais botões do porstado. Este jogo é perfeito. Este jogo é um jogo favorito sempre. Qual é que achas que é melhor? Melhor adaptação de todas. Sim, que acaba por ser o Star Wars, se calhar. Pronto, foi bom. Jogámos cinema. Star Wars é o vencedor. Jogámos cinema. Cinema em jogos não é assim grande coisa, como se pode ver. Regra de jogo. Todos estes jogos capturavam a essência dos filmes originais, mesmo aqueles que eu não vi. Eu senti-me como se estivesse dentro de uma sala de cinema a ver os filmes. Pode ser o que interessa, essa era a ideia deste episódio, precisamente. É a ideia deste jogo. Obrigado, Júlio, por teres vindo. De estar aqui a sofrer connosco. De estar aqui a sofrer com 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 a sofr